Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje cenário diferente, vocês estão vendo, ainda estou sem escritório, estou arrumando minhas coisas por aqui, mas após a minha chegada aqui em Portugal, esse é o primeiro vídeo que eu gravo de conteúdo, tirando o Bom Dia Postador, e eu selecionei um conteúdo diferente para poder falar um pouco para vocês. Talvez vocês já estivessem esperando uma metodologia, um conteúdo muito técnico, mas não. Eu estou guardando esse vídeo, na verdade, para fazer desde lá do Brasil, até vim pensando um pouco nesse vídeo durante o meu voo, e acho que esse é o momento oportuno. Por quê? Quando eu cheguei em Portugal, muitas pessoas já me chamaram aqui nos Telegram, WhatsApp, enfim, falaram, pô Danilo, que legal, agora você mudou de país, então vai começar a viver uma outra vida sobre as após-desportivas, numa outra reglamentação, enfim, uma série de questões que abordam esse tema que eu quero falar para vocês, que é sobre qual é o grande problema em ser um apostador esportivo. Então, eu quero tratar esse tema porque eu vejo que ele é muito pouco tratado dentro das apostas, e porque eu vivo nesse momento uma fase de transição da minha carreira, onde eu tenho que me adaptar a um novo ciclo, a um novo país, a uma nova rotina, e tudo isso me faz pensar quando eu iniciei nas apostas. Claro que eu não estou iniciando de novo nas apostas, mas a minha vida está dando um restart, estou mudando muita coisa. Então, uma das coisas a qual eu queria falar para vocês é, qual é o grande problema de ser um apostador? Aí você pode se perguntar, pô, problema Danilo, mas tem problema em ser um apostador? Tem. Tudo que você escolhe nessa vida vão ter qualidades, né, que são coisas que vão agregar para você, e tem coisas que você pode se prejudicar, que você tem que tomar cuidado para que não aconteça. O maior problema em ser um apostador, ele está ligado diretamente ao vício, e é isso que eu quero falar para vocês. Dentro da palavra vício, existem muitas ramificações, existem muito folclore, existem muitas mentiras, e também existe uma grande preocupação. Quando a gente fala para alguém na nossa família que a gente vai se tornar um apostador esportivo, que você está apostando, a primeira coisa é aquela dificuldade de entender o que você está querendo dizer. Porque as pessoas realmente têm um preconceito muito grande de achar que todo apostador é viciado. E a primeira pergunta que eu quero te fazer para você que está assistindo esse vídeo é, você se considera viciado nas apostas? Eu vou te responder o porquê que eu estou te fazendo essa pergunta, tá? O vício, ele é algo ligado diretamente a uma rotina, a qual você costuma fazer muito, e que você não consegue mais controlar. Que você está viciado em algo, viciado em jogar videogame, viciado em assistir televisão, viciado em comer, viciado em uma série de coisas, em beber, enfim. O vício é algo que te tira do seu momento de decisão. Você não consegue mais decidir, simplesmente faz. Esse é o vício. Eu tenho recebido um aumento de e-mails com o sentido de pessoas que pedem para fechar a conta numa casa de aposta, qual é o seu parceiro ou não, ou pessoas que me pedem ajuda porque elas estão extremamente viciadas. E o vício é prejudicial. Por quê? A partir do vício, você começa a gastar dinheiro e não a investir. E é aqui que eu vou puxar o vídeo de novo, mas espera que a gente vai chegar lá. Você começa a ter a sua saúde mental, é muito menos bem preparada do que ela deveria estar. Então, quando você entra para fazer uma aposta, você perde e você está viciado, a sua saúde mental cai completamente. Porque você não tem mais estofo para aguentar um próximo hedge. Você já começa a entrar no modo do tilt e isso prejudica você, não só financeiramente, mas fora das apostas, na sua rotina, na sua casa, com seus filhos, as pessoas que moram com você. O grande ponto, a grande chave é o seguinte. Aposta esportiva vicia? Essa pode ser uma outra pergunta que poderia até ser o título desse vídeo. Depois vou até pensar qual o título que eu coloco. A minha resposta é sim. Se você levar as apostas esportivas para o viés do jogo, ela pode te viciar. E aqui está o grande X da questão. Por que eu nunca me viciei? Por que se eu quiser parar amanhã de apostar, eu paro? Você que pode estar se identificando com essa minha cultura de investimento versus jogo. Então, quando a gente fala de gambling, quando a gente fala de jogar, de apostar, você está falando de uma pessoa que pode sim se viciar. Quando você está falando do lado do investimento, e aqui eu quero que você entenda que investir é aplicar as metodologias de mais EV, de fair line, de encontrar preço, enfim. Quando eu jogo, eu abro o site e aperto um botão. E isso pode me viciar. Quando eu invisto, eu estudo, eu trago metodologia para a minha vida. Eu faço com que aquilo que eu estou aprendendo aqui nos vídeos do Danilo, de outros influenciadores, me tragam uma rotina de investimento. Que é aprender os pilares de gestão de banca, de precificação, de fazer fair line, de aplicar metodologias em live, trabalhar com ferramentas, softwares. Isso é investir. E aí eu posso te garantir, pelo menos a minha opinião é, investir não vicia. Porque investir, quando a gente fala investir, a gente está levando um pack de coisas que envolvem o estudo, a seriedade, a responsabilidade. Quando a gente fala jogar, a gente está jogando. A gente está assistindo um jogo e colocando e tirando dinheiro, contando com a sorte. Quando você usa sorte, jogo, essa série de palavras e coisas que você põe na mesma frase, sim, existe o grande risco de você se viciar e de você se perder no viés das apostas. Então esse é um vídeo muito direto, muito sincero. E eu poderia aqui estar falando o contrário. Eu poderia vir aqui e falar para você que não. Vem aqui, se inscreve, está tudo certo. Não, não, não. Então, à medida que a cena das apostas se proclama como auto-independente, isso vem acontecendo no Brasil, já aconteceu em Portugal, enfim, você tem que ter um viés de responsabilidade muito forte. E eu quero te chamar a atenção para que, se você ainda não percebeu isso, se você ainda não entendeu que é perigoso apostar, se você levar para o viés do jogo, do jogo, isso se pode se tornar um risco, tá? Então eu queria muito que você que acesse esse canal, é inscrito, dá o teu like, compartilhasse esse vídeo, mostrasse para os grupos de apostadores, para as pessoas que têm problema com o jogo, com o vício. A primeira saída é você sair, sair desse viés de jogar, de gastar. Isso não é cassino, a aposta esportiva não é maquininha, não é jackpot, não é caça-níquel, não é a win. A aposta esportiva é seriedade, é um investimento, como investimento de um day trading, de uma bolsa. Então, presta atenção e leva para esse lado. Fica aqui comigo, beleza? Deixa teu like, se inscreve no canal e curte os conteúdos daqui. Um grande abraço, daqui de Portugal, para o Brasil e para o mundo. Fui! Fui!